Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui, minha namorosa, no nosso canal para dar super dicas, porque eu também recebi super dicas, né? E são dicas de eventos com muita, muita coisa free, isso mesmo, femininas e masculinas, o que é muito bom, hein? Mas antes da gente começar, vai deixando já o seu like, se você não for inscrito, se inscreve, tá? Toda semana vai ter vídeo aqui no canal. Bem, o primeiro evento que a gente vai, é esse evento aqui, gente, que ele só aconteceu porque é aniversário das Saturdays, que é um evento aí de final de semana, se você não sabe o que é, quer saber, tem um vídeo explicando aí sobre esses eventos de final de semana, tá? E quais são, você vê nesse vídeo aqui no card. O fato é que está fazendo aniversário e nesse grande evento, os participantes, as lojas dos participantes estão dando presentes e são 200 presentes, gente. E o legal é que a maioria dos presentes é só clicar e receber. Minha, então eu posso usar aquele vídeo que eu pego todos os presentes de uma vez? Pode, mas você vai aí não pegar todos, porque nem todos estão com o mesmo nome, tá? E alguns você tem que pagar um linden e aí receber o linden para poder receber o objeto. Lembra daquele vídeo? Quer pegar todos os gifts de uma vez só em menos de um minuto? É só você abrir ali. Nossa, que bagunça aqui, hein? Pra você que não quer deixar o seu inventário cheio de gift bagunçado, tem vídeo também ensinando como é que você vai organizar isso aí, hein? Aqui no card. Ah, também ia esquecendo de avisar que tem gift que você precisa se entrar no grupo, totalmente free, claro, pra poder pegar o presente, hein? Como essa loja aqui. Feito isso, é só você clicar e aceitar o seu presentinho. Hi, we are now steampunk style at. É, nós estamos aqui nesse evento no estilo steampunk, que é aquele estilo meio futurístico, meio parecendo piratas do caribe. Bem, esse evento aqui, pelas informações que eu tive, é anual e também tá dando presentinho totalmente free. Nesse caso aqui, você vai ter que sim, entrar no grupo primeiro. Depois disso, você sai pegando tudinho que você quiser. E são nessas caixas aqui, bem interessantes. Tem lojas famosas por aqui também, hein? E são muitas lojas que estão participando. E já vou falando pra vocês que eu já abri as caixas deste evento aqui. E são mais objetos e também itens de decoração e até uma ponte. Isso mesmo. Mas também tem muitos acessórios, hein? Até a mágica tá por aqui. Ué, médica? Bem, em português fica estranho falar, hein? Agora vamos para outro evento. É, porque eu cacei no meu inventário e achei esse evento terrivelmente e maravilhosamente grande. Isso mesmo. São muitas lojas e tem muita roupa e outfit aqui também. E tatu, tem muita coisa legal. Bem, já tô dando muito spoiler. E são esses balõezinhos lindos aqui, porque simplesmente esse evento tá fazendo aniversário de dez aninhos, gente. Então quem ganha o presente é a gente. E aqui também você entra no grupo totalmente free e aí é só sair clicando e pegando os balõezinhos. E são quase todos os estandes que estão dando, hein? Olá novamente, hein? Aqui estou. Olha só, de pendurada nos meus balõezinhos de festa. Também, né? Depois dessa chuva de presentes e aniversários, claro que eu já montei o meu look. Com esse lindo cabelo aqui, ó. Da Lambe. Esses brincos maravilhosos. Colar, tatu. Ai, e esse brilhinho aqui, ó. Que é feito aí para encaixar também para quem tem o add-on waifus, que eu adoro, do cor blue body. também tem muita maquiagem e add-on aí para o rosto. Roupa para quem tem o waifus e também para todos os outros corpos. Inclusive, a gente vai ver aqui na minha pasta no inventário que nesse evento aqui, que foi o último que a gente visitou aqui no vídeo, tem vários itens que também são ainda para o corpo beleza, slink e o Maitreya. Lembrando que o Maitreya agora criou o corpo laraxe, né, gente? Tem tatu. Essa daqui é a que eu estou usando na perna. Olha que coisa linda. Tem loja que a gente já conhece como a Kokoro, que é de poses. Tem várias outras coisas aqui, gente. Bolsinhas, cílios, várias outras roupas. Conjunto aí de bijus. Ó, mais roupa. Muita coisa aqui para eu abrir, hein, gente? Mas o que tem muito mais itens é esse evento aqui do Certo Dens, sabe? Eu já guardei várias coisas. Você vê que tem ainda 106 pastas. também contando objetos ainda para eu abrir. Olha o tanto que eu abri alguns. Eu abri alguns, renomeei outros, não. E aqui, ó, tem vários outros aqui que eu tenho que abrir ainda. Alguns eu renomeei. E tem muita loja que eu conheço, hein, como essa aqui. Essa aqui. Monomania, que já também sorteamos gift card dessa loja em uma das nossas lives. Secret poses. Kibitz. Também tem a loja Lirium, que é depositada num caderno, gente. Tem muito item aqui também para montar seu look de Halloween. Tem Cry Bumbum, que eu amo também essa loja. E tem uma loja que eu amo também de paixão, que é a Glitz, que é a melhor loja especializada em lingerie. E ela tá te dando aí, ó, lingerie em lingerie. Também tem vários itens masculinos, tá? Bem, é isso aí. Vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí. Tava morrendo de saudade de fazer vídeos sobre free gifts pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece. Deixa o like pra dar aquela força pro canal, hein. E se inscreve. Eu tô até um pouquinho rouca hoje, gente. Porque eu tô gripadinha. Mas eu tinha que fazer esse vídeo pra vocês, hein. Lembrando que Mina Amorose também trabalha customizando avatares, hein. Então, você quer montar o seu avatar e deixar ele lindo, maravilhoso. É só falar comigo, hein. Tanto Avatar Kid, como adulto, feminino ou masculino. Tim, você sabe aí como é que eu faço direitinho, hein, gente. Então, pode entrar em contato comigo. Os links estão na descrição do vídeo. E a gente conversa. Beijinhos e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!